Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Góspios. Chegamos a parte 6 dessa série, onde vamos investigar mais dois novos salvadores e crucificados, Quiríneos e Prometeu. É, será que esses dois supostos salvadores e crucificados tem alguma coisa a ver com Jesus ali? Narrar o Novo Testamento? E eu queria dizer também uma coisa antes da gente começar a nossa investigação. É, muita gente que mora aqui no Brasil, né, como o Brasil aqui impera o cristianismo, né, E as pessoas tem lá um ídolo chamado Jesus, Então eles tem lá suas crenças, seu fanatismo, sua religiosidade, E acreditam com convicção que Jesus é Deus, que Ele ressuscitou entre os mortos, Né, que Ele fez milagres, nasceu de uma virgem, etc. Esse tipo de gente, que eu vou mostrar o áudio aí daqui a pouquinho, Eles tem uma espécie de uma viseira na cara, igual cavalo, Então eles só conseguem enxergar o que está na sua frente. Então eles pensam que só existe Jesus como salvador e crucificado, Que não existe outros países, outras religiões, Que tem ali as mesmas similaridades com Jesus. Olha o áudio aí. O Deus do cristianismo ressuscitou ao terceiro dia e está, ó, à direita do Pai. Então esta série é para justamente esse tipo de gente. As pessoas entenderem que nesse mundo chamado Terra, Existem várias religiões com seus respectivos salvadores, Coisas que vieram antes de Jesus, antes do cristianismo, Aconteceu a mesma coisa, cara, nos mínimos detalhes. E que a conclusão de tudo isso, É que o cristianismo, ou o personagem chamado Jesus, Ele foi construído por Roma, Debaixo dessas divindades romanas, Ou divindades pagãs, né? Então eu vou repetir novamente, Este personagem chamado Jesus, Narrado no Novo Testamento, Pelos discípulos, Ele foi um personagem inventado, Ele foi um personagem construído, Debaixo dessas divindades, Que eu estou apresentando para vocês aí, Na série do meu canal no YouTube. Os padres pegaram um pouquinho deles, Um pouquinho de cada, Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, E bum! Criaram um personagem chamado Jesus, Aquele narrado, Pelos supostos discípulos dele. Correto? Lembrando também, Que nós não temos nenhum evangelho de Jesus, Enfim, o povo fica querendo pregar o evangelho de Jesus. Nós não temos o evangelho de Jesus, gente. Nós temos evangelhos, De Mateus, Marcos, Lucas, João, Evangelho de Paulo, Evangelho segundo o Espiritismo, Mas o evangelho de Jesus não existe. Então por que vocês querem pregar o evangelho de Jesus? Não faz sentido. Bem, e antes da gente realizar o nosso convite de inscrição, Eu vou estar anunciando a vocês aqui, Uma série que está por vir, Aliás, duas séries, Uma série especial, Aqui no canal do Despertar de Consciência, Escândalos Góspelos, A Farsa do Arrebatamento, Gente, você vai descobrir cada coisa, Desse tema aqui, olha, Ninguém diz aqui no canal do YouTube, Em todos os canais do YouTube, Eu nunca vi alguém se levantar e dizer, O arrebatamento é uma farsa. E antes da gente realizar esta série do arrebatamento, Talvez seja antes, talvez seja depois, Eu quero realizar uma minissérie sobre uma igreja em especial, Que fica lá em Utah, nos Estados Unidos, Mas tem muito aqui no Brasil, né? É os mais conhecidos como os mórmons, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Eu não vou fazer uma série detonando essa igreja em questões de dogmas, não, Eu vou fazer o seguinte questionamento, É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, A verdadeira Igreja de Jesus? Por que eu falo isso? Porque eu também, emissário cristiano, Já fiz parte dessa igreja, né? E nessa série eu vou mostrar a minha foto de batismo, É, eu tenho até hoje, rapaz, Mas eu nunca fiz essa pergunta, né? Eu não cheguei até a questionar, Mas eu nunca, sabe, Investiguei se realmente era ou não, Porque a igreja dizia que era, né? Mas se é ou não, aí já é outra história, Então eu vou fazer uma minissérie com esse questionamento, Se é uma igreja falsa, Então, lógico, automaticamente, Não precisar ficar debatendo crenças dessa igreja, né? Se é verdadeira, a gente vai descobrir, Mas antes da gente começar nosso estudo Sobre os crucificados salvadores, Eu lhe convido, você que não é inscrito neste canal, Se inscreva no canal, você que não é inscrito, Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, Solta a vinhetinha. Kirinus e Prometeu Dois salvadores crucificados Antes mesmo do cristianismo nascer Eu fico pensando comigo nesses salvadores Que eu anunciei no canal do YouTube aí até o presente momento Que hoje as pessoas que aceitam Jesus como salvador Na verdade, estão aceitando Roma como seu salvador Ou essas divindades todas aí, né? Então, pense um pouquinho Antes de você aceitar Jesus como seu suficiente salvador da igreja Porque, na verdade, Ninguém vai passar mais por inocente depois dessa série Está aceitando Kirinus, Prometeu Krishna, Buda como salvador Um pouquinho de cada Quem já não assistiu aquele desenho lá das superpoderosas, né? Onde o pai coloca lá porções, ingredientes E pum, nasceu as meninas superpoderosas É a mesma coisa Jesus Os padres pegaram um pouquinho desses personagens Desses salvadores crucificados E tchan tchan, nasceu Jesus É, gente Vamos conhecer aí um pouco desses dois aí Kirinus Kirinus O salvador crucificado romano Em 506 a.C. A crucificação desse salvador romano É brevemente noticiada por Higgins E também apresenta muitos paralelos Com a biografia do salvador judeu Não apenas as circunstâncias relacionadas à crucificação Mas também outras passagens de sua vida Prestem atenção Como Jesus, Kirinus Primeiro, foi concebido por uma virgem Jesus foi concebido através de uma virgem Dois, foi perseguido pelo rei da época e do lugar Jesus também foi perseguido Três, era de sangue real E sua mãe era irmã do rei Aqui coincide com a história do Krishna também, tá? Quatro, foi injustamente condenado à morte e crucificado Assim também ocorreu com Jesus Foi condenado à morte e crucificado Quinto, quando morreu Toda a terra foi envolta na escuridão Assim como também Jesus Tal como ocorreu na morte de Jesus Krishna e prometeu também Olha só O deus Kirinus é uma figura que emerge da mitologia em torno da fundação da cidade de Roma E deus seus fundadores Os gêmeos Romulo e Remo Os irmãos nasceram de Réia Silva Uma virgem, princesa Tornada vestal pelo irmão O rei Amulis Amulis Que temia a disputa pelo trono Réia Silvia O rei da Silvia Foi fecundada por um deus Marte Quando nasceram Rômulo e Remo Sequestrados pelo rei Foram abandonados para morrer Em uma Cesta Ao sabor das águas do rio Tibre Semelhante à história de Moisés Olha só Segundo a lenda Foram resgatados por uma loba Que os amamentou e criou com uma matilha Até que foram acolhidos por pastores Adultos Desentenderam-se na fundação de Roma As narrativas são confusas Mas Rômulo De 771 Antes da Era Comum E 717 Antes da Era Comum Passou a história como assassino Do próprio irmão E fundador definitivo E primeiro rei de Roma Mais tarde Rômulo teria morrido De morte injusta Talvez crucificado Ressuscitado Subiu aos céus E foi divinizado No imaginário Popular como Quirinos A festa dedicada a Quirinos É a Quirinália É no ano No dia 17 De fevereiro Prometeu Acorrentado Ou crucificado Em 547 Antes da Era Comum Prometeu é um personagem Da mitologia grega Era um titã Gigante Portanto Ele roubou o fogo Dos deuses E transmitiu os segredos Da chama Aos homens Sua punição Foi ser acorrentado No caucasus Submisso A tortura De seu fígado Devorado Por uma águia Vamos ver aqui A imagem dele Está aí A imagem De Prometeu Com a chama Na mão Acorrentado Você vê Ao lado esquerdo Até que é bem interessante Porque parece muito Com o personagem Jesus também E é o que vamos Ler na Na comentário Nos estudos em si O fígado Se reconstituiu E a águia Volta A atacar O herói Assim eternamente Foi resgatado Desde súplico Pelo Semideus Filho de Zeus Heracles Ou Hércules Registro De um Prometeu Crucificado E não acorrentado No Cáucaso Cordilheira Montanhas Situadas Na Eurásia Fronteira Europa Com Ásia Entre os Mares Negro E Cáspio São fornecidos Por Sêneca Exíldo E outros escritores Segundo esses relatos Prometeu Teve os braços Abertos Pregados Numa trave De madeira Para cumprir O seu sacrifício A versão mais popular Atualmente Fala de um Prometeu Acorrentado A uma rocha Por Trinta anos E considerado E considerado Higins Como uma fraude Cristã Escreve Higins Olha só o que ele escreve Eu tenho a referência Dos registros Que falam De Prometeu Pregado A um madeiro Como cravos E martelo Outro escritor O Salt Will Complementa Ele expôs a si mesmo A ira de Deus Para salvar A raça humana No Lempieres Classical Dictionary No Anacalipsis De Hingis E em outras obras Podem ser Encontradas Os seguintes Particularidades Sobre os momentos Finais A morte Te prometeu Toda a natureza Entrou em convulsão A terra tremeu As rochas Se abriram As sepulturas Se abriram E todo o universo Pareceu-se Dissolver-se Quando Nosso Senhor E Salvador Prometeu Acendeu Em espírito Olha só Saltwell Reafirma A causa do seu sofrimento Foi seu amor Pela humanidade Em sua obra Sintagna Taylor comenta Que toda a história De Prometeu Crucificação Morte Sepultamento E ressurreição Era encenada Em Atenas Cinco séculos Antes do advento Do Cristo judeu O que prova A antiguidade Do Binto